O jeito é vaiar. Não pode vaiar? No vôlei não pode vaiar? Pegou o tênis? Olha só, olha que bola pesada. O soltou... Olha só, olha quem foi aquele... Não adianta reclamar não. Pau nele, sangue! Olha! Ai, ai, ai! Lá vem o contra-ataque. Aê! Jaspion e Karate Kid 2. O panda... É, o pandinha... Nem quero ver mais o set. Vamos! Dói! Olha que bola... Bateu no nariz, bateu no braço. Olha só! Olha que abuso desse rapaz! Aí, ó, colocou! Ah! Funkes and Funkes! Menos... Olha lá... Saques da quinta série! Os saques da quinta série foi muito fácil! Os saques da quinta série foi muito fácil! Iniciante! Saques por baixo! Não pode! Deixa eu ver lá! Deixa eu ver os garotos! De graça! Vamos lá bater, garoto! E pimba nele! Ó, outra! Quase deu, hein? Quase deu! Eu vou falar pra vocês... Ô, cerveja fácil! Ô, cerveja fácil! Vocês têm que entender... Quadrando o seu quadrado! Olha... Ô, louco! Comentário! O Kung Fu Pante e o Cinco Furioso lá do outro lado! É... O Kung Fu Guido tá lá! Tá lá o Cinco Furioso! O comentário chegou aqui, comentou e foi embora! Foi jogar! Quem é que tá no saque? Olha que bola boa! É... Valeu, valeu! Deixa encostar pra animar! Se nós vamos desanimar! Deixa eles encostar pra animar! Olha que bola perigosa, hein, japa! Aê! Valeu! Valeu o esforço, hein! Valeu o esforço, olha lá! Olha lá! Agora vai facilitar! Agora vai facilitar! Tá entrando as babas! Agora vai facilitar! Eu vou filmar do outro lado, porque aqui tá muito pesado o ambiente! 23! Olha que bola! Olha! Esse rapazinho tem noção, hein! Luciano Matheus no saque! Luciano também é bom no judô! Olha lá! Vamos jogar com a Alça! Olha o Luciano Matheus no saque! Bola boa! Olha só! Olha só os garotos! Olha a levantada! Lá vem o garoto! Aê! É o maior! É o maior! Aê! Aê! Essa é boa! Aê! É gol! Gol! Pensa na cerveja fácil! Pensa na cerveja fácil! E a torcida vem junto, hein! Essa torcida é da favela, gente! Essa torcida é da favela! O time fala tanto, mas não joga, gente! Vamos ver lá! Vamos ver a reunião deles lá! Vamos ver essa reunião lá! Aê! Para aí, Julião! Para aí, para aí! Não! Fica não cedo! Para aí de ver! Ó, ó, olha aí, ó, vai levar com os caras, meu, gravando com os caras, ei. Ei, cerveja fácil, pensa na cerveja fácil. Adriano, pensa na cerveja fácil. Pode fazer isso, ó. Pode fazer isso, ó. Pensa na cerveja fácil. Vamos lá, vamos virar. A torcida daqui, ó. A torcida daqui. Vamos lá. Pensa na cerveja tão fácil igual vai ser essa. Põe a Sheila. Põe a Sheila, põe a cocota, você vê. Olha lá, os dois discutindo aqui. Olha isso aqui, Chicão. Põe lá pra jogar, põe no jogo ainda. O Felipinho aqui. É. A paulada, meu Deus do céu. Olha só, olha, ó, mandioquinha. Vamos buscar essa bola, hein. Vamos, vamos, vamos. Ei, meu Deus do céu. 1-0. Meu Deus do céu, vamos reagir aí, Beto. Pelo amor de Deus, vamos reagir, gente. Toma, golaço. Que golaço, hein, irmão. Mandioquinha no sexo, mandioquinha. Olha só que bola perigosa, hein, gente. É sua, mandioca. Não deu, não deu. Ai, meu Deus do céu. A torcida começou a agitar aqui, hein. Deu ponto, é, deu ponto lá, hein. É, foi ponto lá. Tá certinho. Tá certinho. Quem invadiu? Técnico. Tá certo. A bola bateu. Pega a cadeira lá, pega a cadeira lá. Ai. Não era isso. Não, tá na minha sala, deixa lá. Por favor, neguinho. Viu, viu? Bebe. É, parece que aquele baixinho de cabeça branca lá, usando o time. Estão jogando em cima do baixinho. O baixinho tem dificuldade com a bola, gente. Olha lá. Aê. Aê. Aquele baixinho. Pesou. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Se jogou na rede, tá bom? Imagina quando fizer o ponto. É incentivo, Chica. É incentivo. É incentivo. É o Henrique que tá aqui do meu lado. Tem alguma coisa a falar do seu time, Henrique? Tem que ganhar pra zoar o geléia. Diagonal! Olha lá, vem pancada, hein, gente? O negócio, cara, é... Ei, pede de provocar. Ei, tosse, mas não provoca, não. Ei, ei. Torcer pode, mas não provoca, não. Tá longe, tá longe, tá longe. Não, não. A torcedora tá invadindo a quadra. Vai sair merda aqui. A torcedora tá doida. Vai sair merda aqui. Ela tá possuída. Vai de doida. Vamos lá ver o... No carequinha, olha só. Agora reforçou a equipe, GD. Ah, deu bloqueio! Deu bloqueio! Deu bloqueio! Mas deu bloqueio! A torcida enlouquece. A mil dia, pulando a quadra. E é fora! Olha, eles erram, eles batem palma. Eles acertam, eles batem palma. Tá uma loucura. De graça! Agora eu quero ver. Vamos afundar os caras. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ele se chama... Amor de... Vamos lá! Fogues! 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 Ah, conduziu! Ele conduziu! Ele conduziu! Lá vai, Adriano, no saque, sacou, bola curta, bala perigosa. É paulada. Valeu, defesa do goleiro, não tem pra ninguém. Não, 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 aí não. É, para o jogo aí. Fogues! A torcida dançando, coreografia ridícula, a mais ridícula da vida. Ai, 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 treme tudo aí. É, parece que esse sete vai ser do... Indolores. Cadê o saqueador? Não dá pra ver, não. O saqueador faz. É. Olha só, olha só. Mexeu com o brilho. É paulada dele. Uou! Vai lá! Vai bater a cara, gente. Vai bater a cara na bola aí. Tá difícil, hein? É, tá vendendo, né? Tempo? Tempo, olha lá. É um saque viagem, é um saque viagem. É um saque casa, pra usar de novo, hein? Também que me faltou. É tão ruim assim. Olha. Carlinhos. Let's go! Let's go! Let's go! É, é treinador. É uma bola muito forte. Olha, parece um... Olha, Mercedes! Gol! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Gol, aí vem pra Globo! Se doidou, se doidou! Vai rasgar ela por causa dele estrelinha aqui! Vai, vai! Já por aí seu saco pesado, hein? Sem chance! É, mas tá difícil! Dois pontos, hein? É, mas tá difícil! Dois pontos, hein? Olha a facilidade, gente! Olha lá, olha lá! Olha lá! Os caras endoidaram! Olha lá, Zé Washington doidou! Vai, vai, quebra o nariz! É, mas tem mais dois, derradeiro! Sabe quem traiu o nosso time? Serginho! Serginho traiu o nosso time! Serginho entregou o jogo, né? Serginho entregou o jogo, né? O grande sapato! Aê! Aê! É, conduceu! Tocou na mesa! Tocou na mesa! Tocou na rede! Olha lá, o Julhão tentando apavorar a torcida! Vai perder ponto! Vai perder ponto! A torcida tá invadindo a quadra! Vai perder ponto! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Parece que o clima tá ficando...